E aí pessoal, eu sou o Henrique Lamones e hoje vamos ver 10 novos comandos Alexa. Vem comigo! Alexa, imita novela mexicana. Com quem você esteve esta tarde, Perpétua? Tive aula com meu personal trainer. Por que me perguntas? Suspeito que você tenha se encontrado com... Alfredo. Faz o modo Big Brother. Oh, e aí? Em quem você vai votar? Vamos... Comprar? Toque som de chuva. Tocando as músicas de som de chuva no Amazon Music. Toque som de terror. Toque uma seleção de música 2022. Tocando as músicas de 2022 no Amazon Music. Acorde-me com música de carnaval. O alarme deve ser definido para que horas? 23 horas e 29 minutos. Foi configurado às 23h29 com samba em redo no Amazon Music. E agora uma dica muito importante para os amantes da leitura. Alexa, ler livros. Isso mesmo. É só você comprar no site da Amos o seu livro digital ou adquirir gratuitamente. Existem muitos livros que são gratuitos e você pode adquirir através da sua conta da Amos. Alexa, leia um livro. Retomando o papo de grana, faça o dinheiro trabalhar para você, que é o seu livro mais recente. Quando eu era criança, tinha um colega que era meu ídolo. Ele tinha o próprio cartão de banco do qual sacava a mesada. Aquilo era o máximo. Alexa, abra uma oração por dia. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Abra a meditação oceana. Espire lentamente pela boca, trazendo o ar direto da garganta, como se você quisesse embaçar um espelho à sua frente. Que horas são em Dubai? Em Dubai são 7 horas e 42 minutos. Que horas são no Japão? No Japão são 12 horas e 43 minutos. E aí Obrigado.